Bem-vindos ao Bulldog Nerd! A gente foi conferir o filme O Retorno de Mary Poppins e aqui no Bulldog Nerd vamos fazer uma análise sem spoilers desse filme. Fica ligado aí! E aqui a babá mais querida deste mundo tá de volta pra ajudar a família Banks. E assim, as que eram crianças antes agora estão adultos e eles têm que agir com responsabilidade, têm preocupações financeiras, né? Toda uma vida de gente grande. Eu acho que é importante a gente começar dizendo que esse é um musical da Disney e aqui ele é focado no retorno da Mary Poppins, né? E em como a volta da Mary Poppins vai afetar cada membro da família. Eu achei esse filme muito leve, muito gostoso de assistir. Eu acho que é um filme bem pra família toda assistir junto, assim. Ele tem emoção, ele tem um pouco de humor bem leve, ele tem aventura, tem magia. Então eu acho que vai agradar diversos públicos bem diferentes. É, o filme ele segue a fórmula do filme original de 64, mas aqui como uma sequência do que aconteceu com a família Banks, né? E eu pessoalmente acho que seguir essa mesma fórmula funcionou bastante aqui. Não torna o filme cansativo porque a gente realmente sente que é uma sequência do filme anterior. Então quem já curtiu aquele musical original vai ver aqui várias referências, então várias homenagens àquele clássico dos anos 60. E os elementos, né, de fantasia já consagrados aqui do filme da Mary Poppins, acho que ficaram encantadores nesse filme, ficou muito bacana, né? E eu acho que outro ponto que a gente tem que comentar é a escolha da data de estreia. Então como esse período de Natal já é um período mágico, assim, acho que ficou perfeito. Eu vou dizer que outro ponto alto aqui, são um show à parte as músicas desse filme, né? Eu acho que muito bem escritas, então é um trabalho bom de roteiro pra fazer com que as músicas também se encaixassem e se adaptassem muito bem às cenas, né? E de atuações também a gente precisa destacar aqui que acho que não é muito fácil, além de atuar, ter o canto, né? E sem dúvidas a Emily Blunt acho que brilha demais nesse filme. O holofote tá todo nela, ela realmente chama muito a atenção. Primeiro pela grande atuação, acho que ela pega o espírito da Mary Poppins. E assim, a voz dela tá linda e ela realmente deu a alma pro filme. Eu gostei muito do Colin Firth também, ele tá com um papel ótimo ali de banqueiro malvadão. Eu adoro esse ator, né? E a Mary Streep também tá excelente, como sempre, aqui no filme. Então todo o elenco, inclusive as crianças, eu acho que tão muito bem, fizeram um trabalho muito bom de atuação e canto aqui no retorno da Mary Poppins. E outro elogio que precisa ser feito aqui nesse filme é pra equipe de dublagem de português. A gente conseguiu ver as duas versões do filme. E assim, eu preciso dizer que realmente a parte de dublagem em português tá com uma alta qualidade que essa produção exige. Então realmente o capricho todo na tradução das músicas, nas vozes em português. Então assim, dá pra ter certeza que quem gosta de ver filme dublado ou pras crianças, ficou muito bom. Ele tá muito bem adaptado pro português, né? E a gente precisa comentar também sobre o Rob Marshall, que ele é o diretor, o produtor e o roteirista, né? Ele já tinha feito um trabalho excelente com o musical Chicago. E agora, na minha opinião, ele mandou bem demais aqui no retorno da Mary Poppins. Levou a um nível altíssimo essa produção, como ela exigiria, né? E esse filme tem uma pegada bem artística, né? Então o diretor brincou muito com a parte lúdica, assim. E botou muitas cores também, que deixaram o filme muito vívido. A inclusão também de elementos de fantasia e animação, eu acho que funcionou muito bem aqui. E os efeitos especiais estão sensacionais também. Às vezes, em alguns filmes, a gente fica com aquela sensação que os efeitos são um pouco artificiais ou dão um toque não muito natural pro filme. Aqui, eu acho que os efeitos ficaram muito fluidos, com bastante movimento pra cenas. Então ficou tudo muito natural, né? Bom, então, pra quem gosta de um filme musical, bem leve, bem gostoso de assistir, que dá pra assistir com a família inteira, segue aqui a nossa recomendação. Bom, e a nossa nota final pro filme O Retorno da Mary Poppins é 5. Lembrando que as nossas notas vão de 1 a 5 e seguem os nossos critérios de avaliação. Então, se tu concorda, não concorda, comenta aqui embaixo, dá um like e te inscreve no canal pra ficar por dentro dos próximos vídeos. E galera, não deixem de conferir as nossas lives no Facebook, segundas, terças, quintas e sextas, às 7h30, no horário de verão. E até a próxima! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus